Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, galera, vocês pediram e eu estou de volta, tá galera, estou trazendo aí para vocês uma mensagem que eles colocaram no Twitter, tá galera, olha essa imagem aqui, é um novo mapa galera, deixa no comentário o que vocês acham desse mapa aqui, tem uma fogueirinha ali, tem uma barraca de acampamento ali, tem um coqueiro ali caído ali, tem umas paradinhas lá atrás, tem uma barra, tem um lá atrás, deixa eu ver se amplia aqui, tá vendo? aqui galera, um bagulho para a cruz vermelha ali, beleza, top, rapaz, tem umas paradinhas legal aqui, tem um barrilzinho aqui, deixa no comentário o que vocês acham aqui, vamos ler aqui o que eles mandaram aqui para a gente aqui, eu fiz uma tradução aqui, vamos ver aqui, dê uma olhada em uma versão ao vivo da localidade que falamos quaisquer pensamentos, não dá para entender essas traduções, tá galera? Enquanto a gente vai estar abrindo o jogo aqui, galera, eu vou... eu vou estar falando aqui o que eu acho, o que eu acho dessa parada aqui, tá galera? Eu tenho até que atualizar meu jogo, tá galera? Nova versão, beleza, agradecimento, pá, eu vou atualizar meu jogo aqui e já volto. Galera, chegamos aqui, atualizei meu jogo e eu já estou aqui na pedreira, cara, nível 2 aqui, vamos ver aqui, bosque de palmeiras, né galera? Não é pedreira não, tá? Bosque de palmeiras, vamos ver o que tem aqui, tá galera? Eu peço mil desculpas aí, fiquei um bom tempo sem jogar, tá galera? Fiquei um bom tempo sem jogar mesmo, eu não sei como é que está essa parada aqui, não sei o que a gente fez aqui, o que a gente tem que fazer, beleza? Vamos ver aqui o que a gente tem de comida aqui, ó, tem comida aqui, ó, a gente tem que comer aqui, galera, tem que comer aqui, ó, beleza, come aí, ó. Vamos lá, vamos ver o que tem por aqui, né galera? Vamos dar a volta aqui, tá galera? Vou começar com tudo de novo nessa série aqui, tá galera? Não vou abandonar vocês, valeu? Vou trazer todo dia essa série aqui e a série de Durango, galera, vou ficar uma semana treinando o jogo Durango, porque eu estou muito noob, galera, estou muito noob mesmo E eu quero trazer conteúdo de primeira mão para vocês, tá galera? Igual eu faço com o Last Day, tá? Então vamos ver aqui, ó, que tem aqueles candangos lá, galera, então é isso, ó, tem aqueles putos lá que não dá para matar, cara, então o que a gente vai fazer aqui, ó Vamos farmar tudinho que tem direito aqui, ó, porque a gente precisa dessas paradas aqui, tá galera? Então a gente vai pegando tudo aqui, galera, e deixa ele ir lá, tranquilão lá, paradinha dele ir lá, beleza? Vamos farmar que a gente precisa fazer nossas paradas lá, tá galera? Vamos quebrando aqui com o nosso machado aqui, show Beleza, vamos lá para outra lá O bom é que eles estão distantes, né galera? Não vai acontecer nada para a gente não, quer remover aqui na gente não Agora eu estou lembrado, galera, que a porra vir é uma porrada de... daqueles dinossauros sinistrão lá, né galera? Aí sabe como é que é, né? Complica a parada, vamos lá Beleza, show de bola Galera, eu preciso muito do apoio de vocês aí para se continuar, né galera? Deixa o like aí, compartilha, comenta aí que eu vou estar olhando os comentários aí Beleza, dá dicas aí para o tubo aí também, valeu? Eu preciso muito do apoio de vocês, tá galera? Vamos subindo aqui a nossa reputação aqui Beleza, esqueci muita coisa do jogo, tá? Porque eu fiquei parado, não acompanhei canal nenhum E vamos lá, e deixa aí galera, o que vocês acham desse mapa aí, tá galera? O que vocês acham que pode vir nesse mapa aí, novo aí, entendeu? Porque o jogo está maneiro mesmo, o jogo está crescendo demais, tá? Eles estão investindo no jogo aí, porque o jogo é diferente, é uma pegada diferente, tá? É muito parecido com o Leste, mas com aquela pegadinha diferente, né galera? Vamos lá, vamos com tudo aí, ó Beleza, show de bola Bota aí galera, no comentário de vocês, aí o nível de vocês, valeu? Deixa aí no comentário o nível de vocês e vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos aqui, ó Vamos pegando as paradinhas todinhas aqui, depois eu vou naquele escandango ali Vamos deixar aqui no automático, aqui a gente vai trocando a ideia, vai conversando, tá galera? Porque... Deixa eu ver o quanto a gente tem de... Vou comer essa fruta aqui galera Vou ficar fua aqui nessa parada aqui, porque... Já viu, né? Tem que ficar fua, porque aqui é carne de pescoço mesmo E o bicho já vem com violência Não perdoa a gente, não mais que a gente está sem camisa, né galera? Está sem roupa ali A gente só está sem camisa também, né? Vamos pegar esse pinheiro aqui, ó Beleza, show Bota no automático aí, ó Daqui a pouco vem um boot aí para perturbar a gente, tá galera? Daqui a pouco vem um boot aí para perturbar a gente aí Repara não que o cachorro está latindo aí Fica o dia todo sem latir, né? Aí eu vou gravar Ele vem latir, é impressionante isso Beleza, pega aí Vamos lá, vamos farmar aqui tudo, galera É aquela parada que eu falei para vocês Está no começo do ano, tem que farmar, tá galera? Na verdade eu trouxe o vídeo para vocês Falando da possível atualização do novo mapa E mostrando para vocês que eu voltei com o Jurassic, tá galera? Voltei com o Jurassic Conto com apoio de geral aí, beleza? Então vamos que vamos aí, ó Pega a madeira aí, ó Eu acho que o... Meu machado quebrou, galera Meu machado quebrou, quer ver? Meu machado quebrou O que a gente vai fazer aqui? Vamos jogar umas paradas nesse caixote aqui, galera Vamos jogar umas paradas nesse caixote aqui Caxote Beleza, vamos jogar essa cor Beleza aqui, ó Madeira a gente tem Joga essa parada para lá, para lá Vamos jogar essa parada para lá Essa parada aqui não, galera Essa parada aqui é o que eu preciso fazer Nosso machado, né? Deixa eu ver aqui Machado aqui Beleza Vamos produzir o machadinho aí Show Bota na automática aí Vamos pegando as paradinhas todinhas ali Para que que tu foi para lá, filho? Para que que tu foi para lá? Vem para cá, bebezão Pô, parceiro Beleza aqui, ó Show Nível 70, galera Estamos no nível 54, tá? É a minha edição que eu faço aqui no editor Aqui corta para vocês, tá? Olha aí o nível Como é que eu estou ali, ó Nível 54, tá, galera? Porque às vezes no começo do last day A galera ficava perguntando para o meu nível Que não dava para ver Ficava cortando Mas agora vocês estão ligados aí Que seu nível 54 Olha aí Breve a gente sobe de nível rapidinho 55, que você é mole Vou te falar Se eu estivesse já jogando aqui Desde aquela época Estava no nível 80, tá, galera? Eu acho que estaria no nível 80 Mas vamos lá Vamos com tudo aqui Isso aí Pega tudo aí, ó Tem que ficar esperto aí Com aquele bicho lá, hein, galera Tem que ficar esperto com aquele bicho lá Só tem um ali Será que só tem um ali? Vamos ver se a gente consegue pegar aquele ali Vamos ver se a gente consegue pegar aquele ali É o gigantão Hehehe Não pega não Vamos pegar Vamos meter o pé aqui, galera Vamos ver o que a gente tem aqui, ó Vamos ver se dá para pegar as coisas aqui, ó Dá para pegar as paradas aqui, ó A gente pega as pedras aqui, ó No começo, galera Não tem jeito Tem que farmar Com violência Porque É carne de pescoço, tá, galera? É carne de pescoço Tem uma espada todinha aqui, ó Para a gente poder estar pegando ali, ó Tem outro baú aqui, ó Aí sim, ó Isso aí, ó, galera Isso aí, ó E vamos farmar aqui, ó Vamos farmar aqui Tem muita coisa que a gente coletar aqui E deixar os bichos Os bichos lá Na tranquilidade lá Porque não dá para enfrentar eles, não, galera Não dá, não Porque ele bate do ídolo e vê um montão, mano Parece que ele se errou Ele fica gritando ali Cantando para chamar o outro, rapaz Vamos lá, vamos lá Pega tudo ali Mas farmamos quase tudo, né, galera? Já farmamos quase tudo aqui De boa Beleza Isso aí, garoto Isso aí Sapeca, ia, ia Sapeca, ia Galera Deixa no comentário aí O que vocês... Acabou aqui o... Não vou pegar mais madeira, não, tá, galera? O que vocês estão achando aí da série, tá, galera? De Durango no canal De Leste O Leste deu uma caída violenta, cara Violenta mesmo, cara Não sei o que está acontecendo aí O jogo está caindo na Play Store, tá, galera? O jogo está caindo na Play Store aí Porque... Que fica demorando muito a trazer as paradas pra gente, galera Que fica demorando muito a trazer as paradas pra gente Vamos lá, vamos pegar as paradas do caixote aqui A gente vai lá pra nossa base lá, galera A gente vai pra nossa base Vamos comer essa fruta aqui, ó Vamos usar o que a gente pega esse fio aqui Beleza E aqui a gente pega o que a gente tem que pegar aqui, galera Não tem jeito Pega aí, pega tudo aí, ó Rapaz, o que eu vou ter que deixar aqui, cara? Vou deixar o fio aqui Vou deixar essas pedras aqui Vou pegar esse pano Vou pegar a arma Vou pegar a máquina de... Rapaz, é que complicou aqui, cara Vamos deixar uma madeira aqui, galera Vamos pegar essa roda aqui Beleza, show de bola Deixa eu ver o que mais eu pego aqui, ó Vou tirar essa folha aqui, ó Pegar o carretel O carretel tem que pegar, né, galera? Que não dá pra fabricar, né? Eu acho que tá bom Acho que eu vou com essas paradas aqui mesmo, tá, galera? Vou com essas paradas aqui mesmo Água a gente tem, cara Água a gente tem, mas vou levar Vou deixar a câmera ali, tá, galera? Vou deixar a câmera ali não, galera Ai, ai, ai Vamos deixar ela pegar a câmera aqui Porque a câmera pode ser bem útil aqui, galera Vamos na nossa casa lá Vamos ver o que tem na nossa casa lá Porque tava abandonada, galera Tava abandonada Então a gente vai ver o que tem na nossa caixanga lá, tá, galera? Beleza, show Vamos fechar aqui Cadê a nossa caixanga? Aqui, nossa caixanga aqui, ó Vamos botar um correio aqui, rapidão aqui Vamos gastar essa energia aqui Tô gravando no celular Tô mexendo no PC Tô fazendo um montão de coisa, galera Tô fazendo um montão de coisa aqui Mas vamos lá Vamos com tudo aí Vamos colocar e entrar aqui Vamos ver aí Como é que tá a nossa caixanga aqui, hein, galera? Se mudou alguma coisa Se quebraram Se invadiram Tinha aquele dinossauro lá Preso lá, né, galera? Só demora um pouquinho Nessas paradas aí, né? Chegamos aí Show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos ver se tem coisa aqui pra fazer aqui, ó Tem nada pra fazer aqui, ó Que a gente vai pegar aqui Vamos botar logo essa parada aqui, então Botar logo essa parada aqui, então Bota essa parada aqui Joga pra cá Beleza, show Vamos pegar a tábua aqui Aqui tem o que pra fazer aqui, ó Joga esse pano pra cá Joga pra lá Vai fazer essa parada aí, então Vamos ver aqui Pronto Agora a gente tem que vir aqui, ó, galera Na bancada aqui De que essa bancada aqui? É de pedra Joga pedra aí, ó Joga pedra aí, beleza Aqui O que a gente vai fazer aqui, ó Vamos jogar outra pedra pra lá, né, galera? Vamos jogar outra pedra pra lá Que pelo menos fabrica aquele pedregulhão ali Beleza Aqui é o que que a gente faz aqui, hein? Aqui são os pedregulhões aqui, né? Aqui é o que? Aqui tem umas paradinhas ali, ó Tem água Vamos botar água pra lá? Mas o que que dá pra botar ali? Não dá pra botar mais nada ali, né? Não dá, beleza Vamos ver aqui Aqui é o setor de armas, galera Setor de armas Beleza Setor de armas aqui Setor de itens raros, né? Olha isso Itens raros Vamos jogar essa parada aqui pra cá Depois a gente vai lá, hein? Aqui eu não sei Aqui é a parada de comida, cara Aqui é a parada de comida Vamos pegar essa parada aqui Beleza E vamos colocar aqui, galera Colocar aqui Vamos ver esse outro baú aqui, ó Tem umas paradinhas ali, ó Tá lotada, galera Tá lotada aqui Não dá nada ali Vamos ver esse outro aqui Rapaz Tá lotada as paradinhas ali, ó Beleza Aí já dá uma ajudazinha ali no parafuso, né, galera? No parafuso ele dá uma ajuda ali, ó Aqui a gente O que que tem aqui, galera? O que que tem aqui? Tem umas paradinhas aqui, hein? Vamos pegar essa Esse abacaxi aqui pra botar lá na plantação, ó Essa folha aqui, galera Essa folha aqui a gente Usa naquela parada ali, né, galera? Aquela parada de Joga o carretel pra lá Beleza Joga essa parada pra lá Gente... Moleque Que isso, hein? Carna de pescoço aqui, ó Vamos ver, hein? Aqui são as roupas, né? Aqui são as roupas Não tem nada aqui Vamos ver esse caixote aqui, galera Caixote de madeira Então por isso que eu tava botando aqui, ó Ó Por isso que eu tava botando ali Vamos botar essa parada ali também, então Vamos ver aqui, ó Aqui aquele pano Beleza Isso aí, show de bola Nossa base tá bem abandonada mesmo, né, galera? A gente tem que dar um caldo nela aí, ó Tem que dar um caldo nela Pra poder Dar uma melhorada Vamos jogar essas paradas pra cá, galera? Não vou ficar perdendo tempo aqui não, tá, galera? Vamos ver aqui, ó Tinha que fazer uma porta ali, né, galera? Tinha que fazer uma porta ali, beleza Mas depois eu faço aqui Junto com vocês aqui Aqui tem Tem essa paradinha aqui, né? Pra poder fazer Tinha que ter aquelas paradas ali de madeira Mas nós gastamos tudo, beleza Aqui tá zerado Será que aqui a gente consegue fazer alguma coisa? Não É lá na parada lá, ó Aqui é água Tem quatro ali Aqui é chuveiro Depois eu vou vir aqui tomar um banho Vamos lá, galera Vamos lá Pega abacaxi aqui, ó Joga essas paradas pra cá Beleza, show de bola Ah, é safado Toma, toma Toma Não vai não Não vai fugir mesmo Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Deixa no comentário o que vocês acharam daquela imagem Quando vem a próxima atualização Valeu Tamo junto, abração Fui